Muito bem, estamos aqui na Brasil Game Show, onde especificamente nós pudemos ter a oportunidade de testar Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee e a gente vai dar as nossas impressões de forma bem rápida, bem sucinta pra vocês poderem entender como que tá o jogo e o jogo tá muito bonito, muito mais do que eu esperava porque quando você observa imagens no YouTube você não tem ideia da profundidade dos gráficos nem nada mas nós jogamos nos Nintendo Switch que a Nintendo proporcionou pra gente aqui e o jogo tá lindo demais, o gráfico 3D tá muito fofo, muito bonito Então, é incrível porque a gente teve, infelizmente foram só 8 minutos pra cada, né? Na real pra mim foi 8 minutos, pra Vanessa foi 16, mas depois a gente fala disso Mas o gráfico, cara, a Viridian Forest tá linda, ela tá maravilhosa, ela tá incrível eu acho que do jeito que a gente queria ver desde Red, sabe? Acho que ainda tem algumas coisas pra ajustar, principalmente dentro da luta você vê o cercadinho aqui, a curvinha não tá tão certeira tá umas linhas mais retinhas assim pra fazer a curva e não fica tão visualmente bonito mas eu acho que de resto tá maravilhoso os sprites dos pokémons e tudo mais, tá muito bonito Sim, e você percebe o carinho que eles têm tido com os gráficos como eles vêm trabalhando com as sombras da própria floresta então acho que esse local foi bem interessante de eles trazerem a demo porque você pode ver com muita clareza as sombras, a luz, como tem trabalhado ali dentro da própria floresta, os pokémons andando no mato então tá muito bonito o jogo e acho que nessa parte nós vamos ter muito o que reclamar, né? Nós jogamos com a Pokébola o controle da Pokébola Pokébola Plus muito legal de jogar a experiência realmente é outra um detalhe muito importante da Pokébola é que o som sai da captura do pokémon você escuta a musiquinha e escuta o cry do pokémon na Pokébola então tá muito legal a experiência de jogar com a Pokébola é completamente diferente de você jogar com Joy-Con É um gracejo a mais que a gente tem a oportunidade de ter porque na hora que você tá capturando aquela balançada que a Pokébola dá pra mostrar que, poxa, estamos tentando capturar aqui o pokémonzinho pra você você consegue colocar a Pokébola do lado do seu ouvido e ela faz esses barulhinhos e realmente na hora da captura tem o cry é o que a gente falou, sabe? é aquela massageadinha na nossa alminha de fãs pokémon, assim enfim, não tinha como não gostar disso, né? pelo amor de Deus Sim, outro detalhe importante é a questão dos pokémons seguindo mesmo tá bem legal estão bem dependentes correndo atrás de você e além dele vai ter o seu mascote que é o Pikachu ou o Eevee dependendo da versão que você escolher tá muito bacana e você já vai andar com ele ali atrás ele vai tá com o bonezinho ou a roupinha que você escolher e outra coisa a questão das capturas pokémon ali mantém-se a mesma só que você não batalha com o pokémon de fato o jogo ele veio muito mais preparado pra galera que é casual que tá ligada com o pokémon GO mas a experiência da captura continua a mesma ficou muito bacana vai ficar muito mais legal a experiência de você usar o Joy-Con pra lançar a Pokébola do mesmo jeito que é feito em pokémon GO e a experiência é muito bacana é muito legal principalmente a gente segurando lá Pokéball Plus na hora não vai ser tão maneiro assim com o Joy-Con mas do mesmo jeito você tem que segurar e arremessar e tem a hora certa tem a força certa pra arremessar você não pode ficar vacilando você tem que realmente levar a sério a parte da captura não é o momento que você vai lá e estiquei o braço pra captura como eu não jogo o pokémon GO eu tive um pouco de dificuldade o Bruno tava do meu lado eu já joguei a primeira vez ah não, não acredito joga de novo e tenta outra vez aí eu tô conseguindo a terceira vez ah não, mas logo na quarta vez eu acho que você já mandou um excelente já então foi super de boa não tá difícil a mecânica você só não pode ficar molenga lá pra jogar a Pokébola e achar que vai tá tudo certo, né? exatamente e assim como antigamente os pokémons vão surgir no mato ali bem bonitinho só que a diferença assim, nesse ponto eu acho que não perdeu nada porque você entrando no mato você encontra o pokémon só que dessa vez você vai ver eles você vai ter condição de dar aquela desviada mas eles tão ali te seguindo tem uns que eles avançam em você mesmo exato e a chegada deles na hora da batalha eles vêm realmente correndo na sua direção por exemplo o Ratatá ele vem correndo na sua direção e dá aquela surpreendida é bem bacana mesmo é, imagina você tá andando no mato de repente sai do matinho lá correndo pra cima de você um bicho brilhando, né? vai ser muito emocionante e também teve as nossas batalhas com os treinadores na rota lá da floresta de Viridiana e foi bem bacana a experiência inclusive a Pokémon Company não deixou de lado aquelas situações de RNG do game que você tem a oportunidade de você poder paralisar essas coisas a batalha tá muito legal e a gente teve uma experiência muito interessante que ele tava jogando e eu tava tendo a experiência do controle impor e o Pikachu sem querer eu acabei entrando na batalha multiplayer com ele então assim sem querer a gente testou a batalha em dupla e tá muito bacana vai ser muito legal você chamar um amigo que mesmo que não conheça Pokémon você ter essa pessoa jogando do seu lado principalmente contra outros treinadores então vai ser muito bacana as batalhas continuam a mesma tão emocionantes o Switch ele não vai usar aquele esquema antigo de movimentos se você clicar no botão mesmo vai aparecer os quatro golpes que o Pokémon dá então a experiência pelo menos inicial jogando contra os Bug Catchers que são os treinadores tinha até a menina também estudante também no meio do caminho foi muito bacana muito legal a tendência é que se melhore principalmente contra os líderes de ginásio contra outros treinadores pelo menos inicialmente nessa floresta de Viridiana foi bem bacana a experiência de lutar contra outros treinadores foi muito interessante a gente poder ver essa parte da batalha já que ela não vai estar nos encontros selvagens não vai ter batalha vai ser captura direto então foi muito bacana ter esse contato com isso agora já de vez pra gente poder analisar inclusive você falou do fator RNG aqui é porque ela tá orgulhosa porque ela já paralisou no primeiro Thunder Shock que ela deu com o Pikachu dela então isso tava interessante e justamente na Double Battle é apelona porque realmente no caso acabou entrando a Vannis comigo pra gente bater num idolozinho lá coitado sabe com o Charmander e um Eevee dando porrada no bicho é apelativo mas realmente também é bacana porque você pode desfrutar do jogo com alguém com algum amigo namorado namorada com quem você quiser e isso é muito legal e o Switch dá essa oportunidade de você jogar já com os dois controles então vocês dois vão ter a oportunidade de jogar as batalhas contra os Pokémons e bem como as batalhas contra os treinadores ficou muito bacana então vale muito a pena você ter essa experiência também praticamente Pokémon Let's Go Pikachu Let's Go Eevee ele tá assim muito lindo eu tô bem emocionada foi uma oportunidade muito grande que a gente teve de jogar esse game a gente tá muito feliz e tamo com muita expectativa desse jogo que vai ser muito bacana pra galera se você gosta de Pokémon quer jogar uma coisa mais casual Pokémon Let's Go Pikachu Let's Go Eevee é pra você esse jogo não sei nada de Pokémon não tem problema pode jogar porque esse jogo é pra você pra quem é veterano é um fanservice então joguem o jogo tá muito bacana e a gente agradece a experiência e a oportunidade de poder jogar esse game aqui na Brasil Game Show é isso galera então muito obrigado até a próxima falou tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma